Olá, boa tarde, eu sou Maurício de Almeida e estou falando ao vivo aqui da Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia comemorativa dos 211 anos da criação do Corpo de Fuzileiros Navais. Jair Bolsonaro chegou hoje cedo ao Rio de Janeiro e veio direto aqui para a Fortaleza de São José. Primeiro, ele se reuniu com oficiais que trabalham aqui nesse local e depois veio para a cerimônia. Na chegada, o presidente da República passou em revista à tropa e depois foi para o palco de honra para acompanhar as celebrações dos 211 anos da criação do Corpo de Fuzileiros Navais aqui do Brasil. Durante esse evento, foi distribuída a medalha do mérito anfíbio para os fuzileiros que se destacaram no ano passado nos cumprimentos de suas missões. O fuzileiro que mais se destacou, ele ganhou uma placa das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Foi o cabo Gilmário Lima. Ele recebeu um diploma e uma capa em comemoração aos 211 anos da criação do Corpo de Fuzileiros Navais e por ter sido escolhido o praça que mais se destacou aqui no Corpo de Fuzileiros no ano de 2018. No fim da cerimônia, o presidente da República fez um discurso. Ele agradeceu porque está vivo. Disse que tem a missão de mudar o Brasil e conta com o apoio das Forças Armadas porque garantiu que liberdade e democracia só são possíveis com a atuação das Forças Armadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também pediu um pouco de sacrifício para os militares já que as Forças Armadas vão ser afetadas pela reforma da Previdência. Mas o presidente fez questão de ressaltar que as diferenças vão ser encaminhadas e todas essas diferenças vão ser analisadas pela equipe do governo. Mas Jair Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas vão ser valorizadas no seu governo porque o soldado tem um papel fundamental. Agora vamos conversar com a repórter Luciana Colares, que tem informação sobre envios da Força Nacional que vai acontecer publicado hoje no Diário Oficial. Boa tarde, Luciana. A Força Nacional vai para o estado do Pará. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, os agentes vão atuar na região metropolitana da capital Belém em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense e nas atividades e nos serviços essenciais, a preservação da ordem pública e segurança de pessoas e do patrimônio. O pedido de reforço no estado foi feito pelo governador Helder Barbalho. A Força Nacional fica no Pará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Já no Ceará, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária continua nas atividades e serviços de vigilância e custódia de presos. A atuação no estado foi prorrogada por mais 45 dias. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do estado. A Força Nacional deixou o Ceará no dia 1º de março. Os agentes desembarcaram no estado no início de janeiro por causa de uma onda de violência na região metropolitana da capital Fortaleza. Muito obrigado, Luciane. Voltando a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele já deixou aqui a Fortaleza de São José, que fica no Rio de Janeiro, e está a caminho da base da aeronáutica, onde vai pegar um avião da Força Aérea Brasileira e retornar para Brasília. Cobertura completa do dia do presidente da República, Jair Bolsonaro, do evento que aconteceu aqui na Fortaleza de São José, você acompanha pelas redes sociais da NBR e também pela TV NBR, a TV do governo federal.